Olá pessoal, tudo bem? Hoje vai gravar mais um canal, hoje vai gravar, Manico e Epstein, bora lá! E hoje eu estou trabalhando com a minha prima, olha aqui, ela chegou, dá oi! Hello! E já vai mostrar a minha casa, então bora lá! Já? Gente, eu vou mostrar a minha casa que eu tinha feito, então bora lá, gente, olha, estou mudando a casa, fiz no meio da floresta e ficou legal, top! Olha gente, aqui começa, deixa eu abrir a botola, aqui olha, tem uma ponte para ir para a minha casa E vindo para cá tem esses cactos, que eu botei aqui, eu achei bem bonito Aí vindo para aqui tem essa escada E tem, é tipo, esse negocinho de luz Que, tipo, fiz tipo um... Tipo, nem sei o que eu fiz aqui Aí aqui, entrando Ah, vou mostrar a decoração aqui Olha isso, ela é de três andares, também tem um subsolo no meio de luz Olha aqui, gente E eu botei várias folhas, sei lá, porque aqui é uma floresta, então quis decorar, né, com a floresta Então, é isso Agora a gente vai entrar na casa Então, bora lá Entrando aqui Gente, bora lá Aqui tem a porta E eu botei essa parte de vidro aqui Aí aqui tem tipo esse corredor A gente vai entrando E tem a cozinha Olha que legal, gente E, gente, vocês podem estar perguntando Tá na minha prima, ela tá aqui em cima, olha Tá no terceiro andar da página do quarto dela Olha isso aqui, gente Eu fiz, tipo, botei a cornalha, depois botei a crept table Botei a pia É, duas negocinhos de baúca, uma geladeira E como é, a bigórnia E eu fiz um balcão, uma aqui Ficou muito bonitinho E aqui também tem, é, banco Vindo pra cá, tem esse quarto Esse que eu quero ir a comer Que é o que eu quero virar o filme Joga também Vamos virar a comer, né, de jogo Então Aí aqui no final do corredor Tem um banheiro, olha Tem essas duas partes assim roxas Balcão Tem essa outra pia Um chuveiro Que é, é, botar dois quadrados assim Um do lado do outro E botar vidro E botar água Que não vai cair Porque o vidro segura a água E aqui tem, tipo, um vaso Tá Vindo pra cá Tem Tem A parte já de cima, né Mas tem um chuveiro Aí, essa porta aqui É a escada Aí eu fiz aqui, tipo Um Um tapetinho Rosa com preto Aí subi nessa escada aqui Tem Aqui é o terceiro andar E aqui é o segundo Aqui tem o segundo andar Que tem Uma sala de estar, né Eu fiz aqui Que foi muito bonitinho também E tem essa varanda aqui Super bonita Que dá pra ver as montanhas As árvores Tudo Naquela montanha dali E tem várias coisas Pra ver aqui Aí vindo pra cá Tem o meu quarto Meu quarto, olha Aqui tem, tipo Minha cama de casal Tem Esse computador Tem Baús Pra me guardar minhas coisas Tem esse negócio Que somos É Suporte de poção E tem Uma craft table Tá, gente Aí aqui tem, tipo Uma varanda Na verdade Não, tipo Uma varanda Na verdade Tá Agora Pro terceiro andar Mas eu vou mostrar Primeiro Essa parte aqui Que é o quarto Do meu primo Olha Aqui vai ser o quarto Dele agora Eu mudei Pra cá O quarto dele E Foi muito legal Essa parte Aí vindo pro terceiro andar Tem Essa janela Aqui, né Também tem essa parte aqui E a janela Tá, é bom, gente Agora A gente vai subir Aqui Aqui E Aqui tem Essa outra parte Que é o terceiro andar Que tem o banheiro Banheiro Mesma coisa lá de baixo Mas Desistindo Aqui tem Esse Quarto aqui vazio Então Deixa nos comentários Que eu posso fazer aqui E aqui A quadra da minha prima Que ela está fazendo Agora A Bia Olha Olha aqui Ela Oi Dá oi Bia Vai Fala Gente A Bia gosta De coisa De princesa Por isso Ela gosta Ela gosta De negócio E aqui No quarto dela Também tem Uma varanda Bem grandona E a gente já está Nesse Então a gente vai Dormir E volta Gente Dormir aqui No quarto da Bia Mesmo Então Mas esse foi o vídeo Né O tamanho Dessa casa Eu nem tenho E também Dê os comentários O que eu posso fazer aqui Porque tem Tão de brindos Aqui no meio Tem essa vista Maravilhosa Então gente É isso Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Dê o seu like E é Isso aqui Você não está perguntando É tipo Não sei O que eu fiz aqui Tipo É O que eu fiz Você não fez O que eu fiz Então Foi isso Para que tenham gostado E Tchau pessoal Bye bye